Abertura Estamos aqui com o Tanquinho. Tanquinho, é o melhor dia da sua vida? Ah, com certeza. É o melhor dia da minha vida. Como você conseguiu ganhar a Rafa Manjic? Qual foi o passo mais importante para você? Eu acho que foi no final da luta. Primeiro, no começo, porque eu consegui fazer a take-down. E eu ganhei primeiro. E no final da luta, no último minuto, eu fiz tudo para ganhar os pontos. Eu tentei os pontos, mas ganhei duas vantagens. Para a take-down e a take-down. Então, eu acho que foi mais difícil. Você tem dois, um não ganhou o ganho, o outro tentou o ganho. Sim, mano. É um jogo difícil. Especialmente a Gasterhin. Mas, você sabe, eu realmente, realmente quero esse título. Então, eu olho para o tempo, mano. Eu acho que é o último minuto. Tudo agora ou nunca. No primeiro, não? Boa, Tantinho! Não deixem de ser que o senhor... 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 Não deixem de ser que o senhor...